Nesse vídeo eu quero falar um problema que pode acontecer ao você tentar adicionar transições aqui dentro do CapCut no computador. Olha só, uma pessoa até chegou lá no canal e comentou, ah, quando eu vou fazer uma transição, eu vou clicar aqui em transição, veja, eu vou fazer uma transição de vídeo. E veja, eu vou adicionar essa transição aqui. Eu tenho que pegar a transição e adicionar entre as faixas, né? Então eu vou pegar e vou adicionar ela aqui. Veja que não vai dar certo. Aparece não há clipes contínuos na posição atual. Não foi possível adicionar a transição. Por que que isso acontece? Isso é porque quando tem um pequeno espaço entre as trilhas, veja, por mais que você, por exemplo, Se esse botão aqui estiver desabilitado, ativar a imã da faixa principal, você pode acabar deixando espaços que você nem vai perceber aí na sua trilha, nas trilhas de vídeo. Se você deixar, nem que seja um pequeno espaço, vai acontecer isso. Você não vai conseguir adicionar uma transição. Então eu sempre recomendo você habilitar, ativar a imã da faixa principal, porque a faixa sempre vai encostar na outra. Então a gente, veja, ativando ele não vai ficar espaço. Não vai ficar espaço entre as faixas, entre os clipes, melhor dizendo, que aqui é uma trilha só. Aí eu consigo aplicar a transição tranquilamente. Agora sim, eu consigo fazer a transição de vídeo. Perfeito, ok? Então, se isso estiver acontecendo, você verifique, porque pode ser que esteja um pequeno milimétrico espaço entre os clipes que você adicionou na trilha. E aí eu recomendo você clicar nesse botão, ativar, vai estar assim para você, talvez, você ativa o imã da faixa principal. Para poder ter essa atração. Obrigado, até o próximo vídeo!